Lúdger Castro, técnico da equipa B maritimista, foi o convidado do programa Marítimo na TSF desta sexta-feira e mostrou-se orgulhoso por já ter feito mais de 300 jogos como treinador verde-rubro. É um orgulho, como acabou agora de me dizer, pelas minhas contas e deverei ter no banco do Marítimo, nos diversos escalões e equipa B, há a volta de 330 jogos, 340. A nível nacional, deverei ter 160, 160 e poucos jogos. É muita coisa. Há muitos jogos, é um orgulho. Lúdger admite que perder os jogadores para a equipa principal é uma dificuldade, mas que faz parte do projeto e que para ele, ver um crescimento desses atletas é como se ganhasse um troféu. Costumo dizer, e digo a alguns treinadores, realmente eles que vêm novos, que estamos preparados para ser uma barriga de alugueiro. Ele está ali e depois sabe, vamos perder isto, não vamos perder, vamos ganhar. Vamos ganhar a jogar, vamos perder isto para equipar, não, vamos ganhar para equipar. Ele não pode deixar de me enganar, acho que está convocado para o equipar, estamos a ganhar. Estamos a ganhar e o melhor campeonato que posso ganhar sempre é ver Nanus e Milsons e Jeffersons e Teles e outros passarem pela nossa formação e estarem ali à beira de entrar. A equipa verde-rubra regressa aos trabalhos esta segunda-feira, dia 3 de agosto. Já o programa marítimo na TSF irá parar por uns tempos, regressando no mês de setembro. Obrigado. Obrigado.